Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para apresentar para vocês como que está sendo montado os meus presentes para o dia dos pais. Eu montei aqui com as cestas que eu compro aqui de um senhor que traz para mim, então eu compro essas cestinhas mais baratas e eu aproveito aqueles produtos que não são de presentes, então eu monto aquele presente com colônias, com deocorporais, eu aproveito todos esses produtos aí para vender. Conferem aí comigo meus amores como que estão os meus presentes. Aqui eu tenho várias cestinhas já montadas, vou mostrar para vocês aí de uma a uma. Essa cestinha eu comprei de um vendedor que passa vendendo aqui na loja, achei ela linda, maravilhosa. E dentro eu fiz aqui uma montagem também com papel de seda embaixo e a palhinha por cima. Coloquei uma caneca do Crê Pra Vê, um presente do Sintonia que vem uma colônia e um deocorporal e dois sabonetes. Aproveitando aqui as colônias, os deoparfans que eu tenho, eu estou juntando com outros deocorporais e fazendo aí o kit. Aqui o Natura Homem Sagaz com um deocorporal de biografia e quatro sabonetes. Nessa eu coloquei um deocorporal, então coloquei uma caneca, um joguinho de dominó atrás, mais três sabonetes. Essa aqui eu amei. Uma caneca, dois sabonetes, um creme nutritivo e um deocorporal de biografia. Esses aqui, meus amores, já está com o laço. Esse é um presente do Kayak K. É um deocorporal, mais a caixa de sabonetes. São quatro sabonetes e as amostras ali do lado. Ficou bem legal mesmo, ficou muito bom. Tem outro aqui, que é o Natura Homem, vem com sabonete, pós-barba e creme de barbear. Aqui tem outro, esse daqui é o essencial tradicional, bal pós-barba, creme de barbear, mais o deoparfan. Coloquei o laço combinando com a cesta. Aqui tem um outro essencial também, coloquei um lacinho branco. Fica bem legal aí, com essas cestas aqui. E aqui, o Natura Homem Essence. Tem uma bomboniere, tem um desodorante Colônia Humor e um pós-sol. Ficou lindo, né? Ficou parecendo uma caixinha de vidro. Ficou bem legal. Coloquei palha embaixo também. Aqui é um outro, que eu coloquei uma colônia caiaque, mais um sabonete. E aí, meus amores? Gostaram da apresentação aí desses presentes? Eu espero que sirva de inspiração. Você que tem aí o seu estoque, dá uma conferida naqueles produtos que vencem primeiro. Dá uma conferida se você tem muita colônia repetida. Deu parfum, deu corporais, sabonete. Hoje é dia da gente montar os nossos presentes para estar vendendo. Porque tem muitos aí que deixam para comprar presente de última hora. Então, vamos aproveitar, meus amores? Ganhar dinheiro, vender presentes aí no cartão de crédito ou à vista, né? Para a gente estar aí juntando o nosso dinheirinho para pagar os boletos, pagar nossas continhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchau!